Fala velho, vídeo novo começando aqui no canal, se você não me conhece eu sou o Gorgonoide e hoje a gente vai falar desse camarada que vocês estão vendo aqui que ó, tá com a carinha inchada, então vamos ver o que ele tem pra falar ele deu um comunicado importante aí, basicamente então ele amarelou de novo cara, mas será que é isso mesmo? Será que é isso que aconteceu? então vamos ouvir o que ele falou aqui, eu quero fazer uns comentários sobre isso eu tenho certeza que vocês vão curtir esse vídeo e a produção não para, bora bater meio milhão, mano, esse ano é quase impossível ainda, mas se você ajudar eu tenho certeza que nós vamos conseguir, então eu estou aqui, o pessoal estava reclamando que eu estava sem gravata então eu estou aqui com minha gravata, mas com a camisa do Arnold aqui embaixo em homenagem ao Arnold Classic Ohio, né, mas enfim, então vamos pro vídeo, vamos ouvir o que o Burandão tem pra falar pra nós aí e bora assistir Together e fazer os comentários em cima, pode crer? então vamos tirar a musiquinha e bora ver o que o Burandão tem pra falar o meu primeiro ano do Mistério Olímpia e entrar no top 10 amor, você planejou o top 10 de 20 é, top 10 de 20 top 10 de 30, exato esse ano foi bem concorrido né, isso é importante ressaltar, né gente foi um top 10, tipo assim estava todo mundo reclamando que o nível do Mistério Olímpia estava caindo mas cá pra nós você que é amante do fisiculturismo aí pode até deixar no chat aí ou aqui nos comentários se não tá dando o gosto de ver a retomada do Mistério Olímpia, né, ter rebaixado o Big Remy pra quinto lugar e ter beneficiado um pouco mais de estética aí, dando o Derrick em segundo e o Rath Chopin com aqueles ombros meio esquisitos, mas mesmo assim, com ultra definição é uma coisa que faz a gente voltar a empolgar com o esporte, né, então o fato até de colocar o Brandão em top 10 muito à frente, né, de caras muito maiores que ele, mas que não tem a linha dele, então isso deixa a gente otimista quanto ao futuro do Mistério Olímpia, né, cara e parabéns ao Brandão, essa era a meta dele, chegar no top 10 e ele chegou e foda-se isso na categoria open é impressionante o ano que mais teve atleta aí no Mistério Olímpia então assim, foi um objetivo alcançado, foi uma meta alcançada é claro, meu sonho, meu objetivo é ser Mistério Olímpia mas eu acho que a gente tem que ter metas alcançáveis né, tem que ter o sonho, o maior de todos mas temos que ter metas alcançáveis ao longo desse período porque senão você desiste eu sempre falo isso também, mano velho, você sempre vai ver eu defendendo o Brandão nisso aí eu sempre achei ele realista ele sempre fez a parada e ele nunca ficou prometendo coisa que ele não pode cumprir ele chegou falando que ia brigar pelo top 10 brigou e pronto, cara não adianta você ficar dando hate aí o Brandão não come, mano, foda-se ele foi lá e fez, você tá achando ruim, vai lá e faz então e para de encher o saco porque são anos pra você construir o físico pra ser Mistério Olímpia então uma das minhas metas era quando eu estreasse no Mistério Olímpia estar entre os top 10 e cara, eu tava lá e foi uma sensação assim que eu não tem como descrever, tá ligado? porque eu olhava pro lado ali tipo, cara, eu via nove caras e eu ali, tá ligado? nove caras que você via na televisão, tá ligado? desde de novo então, tipo, eu sabia que ali a minha meta foi alcançada pro meu primeiro Mistério Olímpia mano, e cá pra nós, velho deve ser uma sensação cara, surreal deixa eu até pesquisar aqui junto com vocês aqui é peraí brandão finais olímpia 2022 deixa eu ver se tem alguma cena aqui da hora deve ser, né? sabe o que? vamos ver mano, imagina a sensação, cara de você estar lá com os caras que você era fama cara, e aqui tá no... vamos lá, vamos ver nas finais aqui, minha merda olha ali, cara que tipo assim, mano deve ser surreal isso, cara olha do lado do campeão, velho tá ligado? do lado do Derrick do lado do Hart Choupan do lado do Samson Dauda do lado aqui do do Brandon Curry cara, deve ser a coisa mais da hora do mundo, né mano? surreal isso aí tá maluco olha ali, mano você vê o Big Remy passando do seu lado nossa, você tá doido deve ser doido demais mas vamos voltar aqui pro depoimento dele vamos lá e quando eu saí, né? do campeonato depois que teve a premiação e tudo cara, o Mr. Olimpia no meu primeiro ano do Mr. Olimpia ia entrar no top 10 amor, você planejou o top 10 de 20 é, o top 10 de 20 o top 10 de 30 o top 10 de 30, exato eu sabia que ali a minha meta foi alcançada pro meu primeiro Mr. Olimpia e quando eu saí, né? do campeonato depois que teve a premiação e tudo cara, eu recebi um feedback assim, muito positivo tanto dos árbitros quanto dos atletas e treinadores que estavam lá os atletas no backstage todos a gente conversou bastante todos elogiando bastante Big Rem o Brandon Curry os treinadores os treinadores Milos Samir Banu o Cris Aceto o Cris Comier Dennis James todos os caras só continua só continua acrescenta mais massa do jeito que você tá fazendo porque você vai chegar lá então pô, foi um feedback assim, muito pô, aí você imagina, né? você ouve um feedback desse dessas pessoas aí fica um monte de reitêzinho brasileiro falando ai, Brandão nunca vai chegar dá até preguiça, né, mano? me ajudei muito positivo, sabe? não teve um feedback negativo todo foram muito positivos e aí logo que eu saí do campeonato eu pensei pô, vou continuar competindo vou pro Arnold Classic o Raio uma oportunidade de aparecer e galgar algumas colocações no Arnold Classic o Raio pra quem não sabe em 2019 eu competi no Arnold Classic o Raio fui convidado eu tinha 25 anos e fiquei em sétimo lugar fiz o primeiro confronto nos pré-judi e no final acabei ficando em sétimo lugar e cara foi surreal assim porque com 25 anos eu tava ali o Arnold levantou só pra filmar a minha apresentação e a do Cedric então foi assim uma experiência incrível eu lembro disso e tem essa foto do Brandão inclusive eu adoro apostar que é a foto do Arnold fazendo uma selfie com ele no fundo porque é a linha do Brandão na Open não tem ninguém com ela a gente sabe disso falado de atletas que já foram ao Mr. Olymp por exemplo o Brandon Curry ganhou aquela e eu falei pô eu acho que eu vou competir no Arnold e tentar galgar algumas posições no Arnold tava ali na ansiedade de competir e tal aquela euforia aquele feedback positivo mas aí pensando bem depois conversei muito com o Flex conversei com o Chris conversei com o Pacho e aí a gente decidiu fazer um off-season a gente decidiu pensar realmente uhul yes boa Brandão caralho fica gigante porra e eu agora minha opinião é o que eu falei já antes de sair esse vídeo é isso que ele tem que fazer todo mundo sabe todo mundo sabe todo mundo sabe assim né então velho eu acredito que foi a escolha certa quero saber a sua opinião não acho que vamos supor se ele competisse agora no Arnold Classic Ohio o que que ia acontecer pô ia ser da hora com certeza ele provavelmente ia pegar uma posição melhor do que ele pegou no Olymp e melhor do que ele pegou lá da outra vez que ele competiu no Arnold Classic Ohio acho que assim com certeza ele pegaria uma posição melhor só que ele se ele competir de novo no Arnold Classic Ohio não ia dar tempo de ganhar massa muscular e aqui ele precisa para ele se destacar mais no Olymp o que que é mais importante o Olymp não é esse o sonho dele então pô melhor fazer um off maior aí talvez de 6 meses e ficar gigante bater sei lá uns 140 quilos talvez pensando em um número assim mas eu acho que é um número plausível para o Brandão bater ele consegue na minha opinião e aí depois se preparar para a competição mais próxima do Olymp eu sei que é mais arriscado isso né porque se ele não conseguir ficar em primeiro nessa competição ele não vai para o Olymp então é tipo é mais arriscado você fazer isso mas pensando no médio e longo prazo eu acredito que seja o mais correto entendeu no Mistério Olymp de 2023 então a melhor opção né que a gente chegou num consenso foi o que você precisa para melhorar posições no Mistério Olymp é massa muscular então se você continuar competindo agora você não vai conseguir adicionar tanta massa até o final do ano então vamos fazer um off diferente de todos que já foram feitos a gente já está elaborando esse off é só que você já está com a carinha de pão de queijo hein mano vou comparar você com aquela carinha que você postou com a cara chupada deixa eu ver se tem lá no meu inclusive né galera se você não está no meu Telegram você está perdendo muito tempo hein mano vamos ver se tem aqui a cara chupada do Brandão eu acho que tem vamos ver se tem vamos ver se eu consigo achar aqui Brandão não ah velho não vou achar fácil assim não a não ser que eu venha aqui hein já está com 20 mil lá hein mano se eu vier aqui em fotos eu acho que eu postei uma coisa difícil eu posto tanta coisa mas eu acho que eu postei a cara chupada dele eu fiz um vídeo sobre isso na verdade vou procurar no meu canal que é mais fácil mas pessoal entrem no meu grupo que vale a pena aqui ó vou procurar aqui Brandão Gorgonoid talvez eu acho aqui essa cara dele aqui vamos comparar cadê olha que a cara que ele estava aqui mano cara de chupacabra mano ó secossauro e agora vamos continuar vendo aqui o Pacho e o Cris então a gente vai ter uma estratégia vamos fazer algo totalmente diferente do que eu já fiz até agora com relação a treino com relação a dieta com relação aos ergogênicos a gente realmente vai fazer um trabalho pra fazer um off-season consistente e mais pesado então eu preciso quero pedir a opinião do Jason aqui Jason você acha que vai rolar um pouco mais de hormônios do pâncreas? pra quem sabe ouvir e entender um pingo é letra hormônio do pâncreas vai rolar mais solto agora hein Jason adicionar mais massa é isso que eu vou fazer e vou competir perto do Mistério Olímpia tá vendo igual eu falei isso aí que é o mais arriscado porque eu vou sei lá mano vamos supor que ele vai numa competição que vai tá um cara que vamos supor ficou em sexto igual o Samson Dauda tô dando um exemplo se o Samson Dauda ganhar do Brandão aí o Brandão fica sem a vaga pro Olímpia isso que eu falei que é o problema se você deixar mais em cima da hora mas eu acho que vale a pena eu acho que é o correto pegar minha classificação e aí competir no Mistério Olímpia então é cara é o que é o que a gente chegou no consenso que deve ser feito conversei muito muito com o Flex o Flex ficou muito feliz porque quando eu cheguei lá a primeira vez eu falei Flex eu falei pra ele meu sonho é estrear no Mistério Olímpia e estar entre os top 10 e aí ele falou pra mim quando eu fiquei em décimo ele falou Rafa isso saiu da sua boca e se concretizou você falou que ele estava entre os top 10 e hoje você é um dos 10 melhores atletas do mundo então agora vamos fazer cara é pesado né quando você para pensar nisso né você é um dos 10 maiores atletas da atualidade do mundo mano é muito porque mano deixa eu contar um segredo pra vocês aqui todos os outros atletas mano respeitam por mais que a gente ache muito da hora a Classic Physique o shape é mais harmônico digamos assim mano todo atleta de fisiculturismo que é atleta de verdade respeita muito a categoria Open respeita muito porque eu mano mesmo sendo um verme asqueroso né competi já 3 vezes por exemplo nunca tive um shape foda tá ligado só sou entusiasta você reconhece mano o trabalho que um cara tem que fazer pra ficar desse tamanho velho não pessoal só quem nunca competiu fala uma besteira dessa tipo menosprezar um cara que é Open então mano é basicamente assim as vezes todo mundo aqui da base né digamos assim que é só um seguidor é ultra fã sei lá do do Ramon é ultra fã do Zancanelli é ultra fã do Sebum mano mas eu te garanto esses caras são fãs dos atletas Open tá ligado tem certeza que o Sebum mano sei lá mano acho absurdo o shape dos caras da Open é fã dos caras tá ligado porque o cara sabe que o buraco é mais embaixo tá ligado a categoria Open mano é ela é a principal e merece ser tá ligado porque é outro nível de esforço mano pra você chegar nesse tamanho tipo é coisa sobre-humana e tipo é sinceramente falando é a menos saudável de todas é um trabalho pra você entrar no primeiro call out do Mr. Olympia 2023 vamos fazer um regenerativo agora descansar o corpo descansar de tudo de treino de dieta semana passada eu descansei não treinei nenhum dia essa semana eu só treinei um dia e vou treinar mais dois dias na próxima semana eu vou treinar só três dias e aí sim a gente vai dar o início ao off-season então vamos fazer essa fase regenerativa depois vamos iniciar a primeira fase do off-season e aí vai ter a segunda fase do off-season a terceira fase do off-season e aí eu vou explicando pras pessoas boa, boa, boa acho que já deu pra entender aqui né mano vou deixar aqui até no mudo rodando aqui atrás e é isso cara gostei pra caramba de saber essa novidade do Brandão deixa aqui sua opinião se você acha que ele tá certo ou não e mano eu já vi comentário essas páginas de fofoca é foda né Amarilu ah véi foca no meu dedo aqui sério é nóis mano tamo junto e até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.